Fico a crescer e nos frutos que são doces como o mel Te vejo, Senhor, em todas as coisas Vejo amanhecer até o pôr do sol E no meu caminho brilha a Tua luz Sinto a paz que nasce desse imenso amor Voltamos assim ao segundo bloco do nosso programa Estamos conversando e ouvindo a obra de arte de Gustavo Guimarães Canções de São Francisco E eu quero fazer um convite a você, amigo e amiga da TV Horizonte, da Rádio América Venha participar da campanha Faço Parte Fundamental para garantir que diversas obras sociais Organizadas pela Arquidiocese de Belo Horizonte sejam bem realizadas É através da campanha Faço Parte que você pode nos ver e ouvir proclamar a palavra de Deus Nos ajude a continuar trabalhando Ligue para o telefone 3319-611-133-1961-11 E participe Antes de a gente seguir a nossa entrevista Agradeço mais uma vez de coração Os missionários redentoristas pelo apoio da nossa programação do Versos e Preces E a direção da Rádio América Que a partir deste domingo, deste programa Está levando até os ouvintes da rádio Versos e Preces Todo domingo às seis e quinze da noite agora estamos na Rádio América Vamos conversar um pouquinho mais com o Gustavo Guimarães Sobre seu trabalho, suas músicas, sua poesia Ele disse que é violeiro, tem influência da raiz, da viola caipira Mas também agora está fazendo produções com violão Como essa gravação que você acabou de fazer, né? Canções de São Francisco Sim, esse CD tem até algumas coisas de viola também, né? Tem músicas, tem uma música instrumental de viola que chama Mística Tem uma outra também que chama Clara Mas acabou que a condução mesmo desse CD Ele foi mais voltada assim para o violão Não me preocupei muito assim com a viola nele Nós estávamos conversando, Gustavo, sobre Você tem lá uma coleção até de imagens de São Francisco Eu achei muito... São mais de cem imagens Mais de cem imagens de São Francisco A gente estava falando exatamente da criatividade Da criatividade do brasileiro, né? Do brasileiro O artesanato brasileiro Você que está nos acompanhando pela TV Horizonte Vê a imagem, você da Rádio América Deve lembrar também, que acompanha pela Rádio América Que geralmente a gente encontra uma imagem de São Francisco E algumas são criativas Eu vi uma aqui que é até um garfo É, tem... A pessoa fez a... Tem imagem que é... Na coleção tem uma que é um garfo, né? Tem uma que é uma cabaça Tem um outro que o cara fez com as raízes de umas árvores Olha, Gustavo, quando eu estive em Assis Eu tive a sensação de daquele lugar espiritual, místico Realmente de encontro com Deus Uma paz profunda Você também já esteve lá em Assis Acho que mais de uma vez E uma para se inspirar para a produção do CD Sim, eu tive, inclusive, da segunda vez Eu fui aos arredores de Assis Fui no lugar que chama o Monte Subásio Que é um lugar onde São Francisco ia para meditar Porque, às vezes, ele preferia ficar um pouco mais isolado Eu acho que São Francisco, ele tinha uma busca Muito grande, assim, de Deus através do autoconhecimento Da reflexão, da meditação A gente estava até falando da influência da espiritualidade franciscana Até, não sei se influência, mas até da atração em outras culturas e outras religiões Sim Isso é interessante Porque tem outras religiões, outras culturas O budismo, por exemplo, ele gosta dessa coisa de proteção à natureza, aos animais De São Francisco O hinduísmo gosta da questão do desapego material Então, é bem interessante isso E eu acho que São Francisco inspirou muita gente aí, mundo afora também Há pouco tempo eu estava lendo um livro que chama A Vida nos Bosques, de um autor chamado Henri Torro Aí tem uma frase interessante Que o homem é rico a proporção das coisas que ele pode deixar de lado Eu acho que isso é muito franciscano Uma invenção de valores, né? Eu me lembro até de Francisco que fala Que disse, né? Tem gente, o Francisco atual, o Papa Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro Essa espiritualidade, né? Franciscana Ainda temos tempo para mais uma canção? Ué, vamos lá Irmã Dourada Irmã Dourada Você ficou até com um pouco de receio de apresentar Porque fala da irmã morte Fala da irmã morte Mas São Francisco, a morte para ele A morte também tinha que ser celebrada como uma coisa que faz parte da vida também, né? A morte vem para todos E a morte de São Francisco Quando ele estava para morrer Ele pediu para deixarem, os franciscanos deixarem o corpo dele no chão em contato com a terra Pediu para eles cantarem Para rezar em salmos E também para consagrar o pão, né? Então, uma morte bonita, né? Uma coisa bonita Celebrada Celebrada Pode ser um fragmento Está para chegar Vestida de luz do luar A irmã adorada que sempre esperei Princesa do mundo Rainha dos reis Vamos celebrar Estou aqui Num simples pedaço de pão Me deixe dormir Abraçado ao chão E a tua oração Me ensine a rezar Falem os trovões Meus filhos entoem canções De mim nada posso lhe oferecer Por eu nada ter Por eu nada ter E nesse momento Devolvo o que é teu E te agradeço Senhora do tempo Irmã que todos irão encontrar E te recebo Te recebo sem nenhum lamento Tu és passagem Pra um sonho de Deus Fale em os trovões Meus filhos entoem canções De mim nada De mim nada posso lhe oferecer Por eu nada ter Por eu nada ter Por eu nada ter E nesse momento Devolvo o que é teu Senhora do tempo Que todos irão encontrar É um desapego total Porque São Francisco Já tinha desapegado De tudo na vida Então nessa parte Ele fala Nesse momento Devolvo o que é teu Que é o corpo físico Que era a única coisa Que ele tinha de porte ainda Nós estamos chegando Ao final do nosso programa Muito obrigado Gustavo Pela sua presença Eu que agradeço Agradeço a você E toda a equipe sua aqui Muito obrigado Bom você estar conosco E você Nosso ouvinte Que nos acompanhou Aqui pela TV Horizonte Também pela Rádio América Obrigado pela companhia Estamos iniciando O mês de maio Um abraço A todos Que tem essa devoção mariana Aqueles que fazem Coroações Em nossa igreja Essa mística mariana Também ajude você A celebrar O segmento De Jesus Cristo Você agora pode Entrar em contato Conosco Através do e-mail Versos e preces Versos e preces Arroba Redecatedral Ponto com Versos e preces Arroba Redecatedral Ponto com Sente em contato Dê a sua sugestão E mande Os seus recados Tenham todos Um bom domingo Boa semana Nossa Senhora da Piedade Intercida Sempre a todos Com muitas Bênçãos Nós vamos Terminar o nosso Programa Tudo ao meu redor Ouvindo um pedacinho Da canção Um abraço Até domingo Que vem Abra o caminho Eu quero o sol Da manhã Alegria De um passarinho Que aprendeu a voar E é mais feliz Quero que há de bom Em mim Se posso viver Assim E só de pensar Eu posso mudar Tudo ao meu redor Ouvindo um pedacinho Eu posso mudar